Vamos fazer o ultimo personagem, vamos começar o ultimo personagem, o velho É isto, temos os 3, faltam-nos o ultimo Vamos começar, já fizemos tudo o que eu queria fazer para fechar aqui o nosso terceiro personagem Portanto, isso está basicamente feito E vamos passar para o velho Ele precisa ainda aqui de alguma definição Acho que na geral o estilo dele é mais ou menos isto Pronto, e vamos puxar aqui a caracterização dele, vamos ler novamente O velho é a personificação da recuperação Portanto, é aquela personagem que é basicamente o contrário, o total oposto, o contraste do amigo É com o seu incentivo que o personagem principal inicie a sua recuperação Conselho de experiência, ajuda um personagem e empurra-no para a recuperação Pronto, ok Conselho de experiência, tipo, é que a personagem experiente é, pronto, é o velho Forte, poderoso, experiência, incentivo e suporte Vai dar um bocado um paralelo à namorada O que é que nós temos aqui, tipo, de importante É sem abrigo, portanto, precisamos dar um ar, um look que remeta a isso E o que é que ele tem aquele ar sábio, tipo Não sei de que forma é que eu posso materializar isso A primeira coisa que me ocorre é o óculos ou barba Mas óculos não faz muito sentido, porque ele vive na rua Tipo, barba, barba, tipo, dá bem aquela cena da experiência e da sabedoria, etc Nós temos isso aqui nele Temos a cena do cigarro também, dá a grande pausa agora Isso vamos deixar Depois, pensamos em histórias para a cabeça Chapéu E é exatamente o que eu escrevi aqui Tipo, começámos pelo chapéu e o chapéu traz uma certa imaturidade Tipo, o chapéu tem o Nuo Porque o Nuo, tipo, é um rapaz novo Mas acho que a cena do gorro funciona bem, dá-lhe mesmo aquele ar de sem briga Portanto, é mesmo isso que queremos Precisamos de um novo formato de corpo para o velho Pois é, em termos de altura ele seria mais baixo do que todos os outros personagens Talvez mais ou menos do tamanho da aura Vamos buscar um bocado a cena As parcerias com ela também Isso é importante Ok, sendo aqui a cabeça Eu imaginava, talvez Buscámos mais a cena de empatia Cenas mais redondas Formas mais redondas Talvez uma cena deste género Acho que Depois de para a roupa A roupa iria ter uma passagem bastante recto Aqui um casaco Ok, estes desenhos assim em escala mais pequenina e mais simplificados Acho que dá para perceber melhor o que é que nós queremos fazer Para o personagem em si Acho que dá para definir melhor isso Portanto, isto dá a boa jeito E ele assim, se fizermos o personagem como fizemos aqui um bocadinho mais largo A ter um bocadinho mais largura e ser um bocadinho mais baixo Acho que dá uma hora fixe também Eu ficava com esta estrutura reta Lá está Ficava basicamente um retângulo E isso transmite uma certa passividade Ok Vamos tentar refazer este Vamos tentar aproximar um bocadinho deste aqui Acho que este está a funcionar bem Muito importante Não, está agora um bocadinho mais pesado Mais sério E as linhas mais retas Acho que funcionam muito melhor para o personagem Isto é agora assim de lado Vamos tentar fazer só aqui um esboço Só para percebermos O que é que nós podemos fazer aqui de lado O que é que nós podemos fazer aqui? 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 Não é mau, mas é uma escolha que podemos fazer ou não Não é mau, mas é uma escolha que podemos fazer ou não Não é mau, mas é uma escolha que podemos fazer ou não Já está melhor resolvido já Sem dúvida Vamos fazer aqui de frente Isto é bem importante O que é que nós podemos fazer aqui? Vamos fazer aqui? O que é que nós podemos fazer aqui? Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Vamos lá. Frente, costas, 3 quartos e do lado. São as poses acima principais, aquelas super cruciais, que não podem faltar. Portanto, vamos sair um bocadinho das poses, vamos para as caras. Agora, em termos de personalidade, tem uma postura a manter, aquela experiência de ser o mais velho. Portanto, as expressões não vão ser muito exageradas, nem vão ser muito intensas. É tu ir um bocado, assim, tu ir um bocado com esta linha de pensamento para todas as personagens, no fundo. Se calhar é que ele se diferencia um bocado mais eu nigo ao último que nós fizemos. Que é um bocadinho mais intenso, mas mesmo assim tem aquela frieza. Portanto, no fundo o filme, no geral, é um bocado frio, que os personagens acompanharem isso nas expressões também é interessante. Já temos as 6 principais. Portanto, vamos começar por definir as mãos, fazer a cena, o close-up, o detail das mãos. E depois fazemos os testes de cor e escolhemos a cor final e organizamos tudo para ficar character sheet, expression sheet e detalhes. Que é basicamente o que temos para todos os outros personagens. E este fica acondizente. E pô-lo na line-up depois para termos os 4 personagens, aí vai ser fixe. Vamos para aqui, detalhes. Vamos lá. Acho que vamos muito para os castanhos e para os verdes troca, etc. Vou imaginar mais isso. Acho que não vou sair muito daí. Dá mais força ainda ao personagem, estas cores. E dá mais seriedade. Ok, aqui vai estar o nome. E dados. Não sei se nós tínhamos posto, mas era algo a volta dos 50 a 60. Ele já está a mais posto de 60 a 70. Mas vamos posto de 65. No outro é 1,80. Portanto, ele vai ter 1,55. Damos aqui um merge, grupo. Espera aí. Orientado, acho que é fixe. Acho tão fixe. Vamos só pôr aqui, espera aí. Temos os nossos 4 personagens feitos. E está concluída. Acho que está concluída esta fase de character design depois de 5 semanas. Temos a cena orientada. Funcionam bem uns com os outros. Acho que acabamos de fazer um bom trabalho. Tchau, 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 tchau.